Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje, gente, já começa o vídeo falando o que eu vou fazer, né? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, eu vou cortar meu cabelo, meio que tipo vlog, mini vlog aqui, pra mostrar pra vocês o corte do meu cabelo. Eu vou cortar meu cabelo novamente, gente, e eu vou compartilhar com vocês como que o meu cabelo tá agora e quando eu chegar da cabeleireira eu mostro pra vocês, né? Faz dois meses que eu cortei meu cabelo, eu compartilhei com vocês aqui no canal quando eu cortei meu cabelo em um vlog também e o cabelo já cresceu, gente, meu cabelo tá crescendo muito rápido. Faz dois meses que eu cortei meu cabelo e ele já tá desse tamanho, tá muito grande e eu quero cortar. Amanhã tem um casamento pra eu ir e eu vou cortar, vou secar e vou modelar lá no salão e eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Eu pretendo fazer minhas unhas também, se tiver vaga pra mim, gente, porque eu deixei pra marcar de última hora, parece que não tem, mas se não tiver eu vou compartilhando aqui com vocês, eu dou um jeitinho em casa mesmo, né? Como eu já faço as minhas próprias unhas e eu já compartilhei aqui com vocês também, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo! E vamos lá começar a compartilhar esse vlog, mas antes de eu começar, antes de eu continuar a compartilhar esse vlog com vocês, eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ver você parte dessa família que está crescendo cada vez mais, gente, já estamos crescendo aqui rumo aos dois mil inscritos, se Deus quiser, e é isso, tá bom? E deixa o seu curtir aí embaixo pra mim também e comenta aqui abaixo o que você tá achando desse vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog, de corte de cabelo, comenta aqui abaixo como que tá o seu cabelo, como que é o corte do seu cabelo, tá bom? Então vamos lá! Vou mostrar pra vocês agora como que o meu cabelo tá, inclusive eu estou em cima da hora, eu tenho que mostrar rapidinho aqui como que o meu cabelo tá, o tamanho que tá o meu cabelo e depois eu vou ir cortar, porque já tá na hora de eu ir cortar, mas eu tô gravando esse vídeo aqui, mas enfim, vamos lá! Meu cabelo eu cortei, quando eu mostrei pra vocês no vlog, eu cortei ele em chanel, né? Eu cortei ele aqui mais ou menos e eu quero cortar, gente, um pouquinho mais curto, eu vou mostrar pra vocês a seguir algumas inspirações que eu peguei no Pinterest e aqui também no próprio YouTube, algumas inspirações de corte de cabelo e eu acho que eu vou cortar desse jeito aqui que eu tô mostrando pra vocês agora, eu acho que eu vou cortar desse também, desse jeito, mais ou menos esse corte. Vamos ver como que vai ficar, né? Meu cabelo tem progressiva, como eu já compartilhei com vocês, eu pinto também de preto, eu vou virar atrás pra mostrar pra vocês como que ele tá, apesar que eu estou com um casaco preto, porque aqui tá um frio, gente, muito frio, mas eu acho que dá pra ver o jeito que ele tá aí atrás, com o tamanho que ele tá e tudo mais, né? Olha como que ele tá, tá bem sujo, inclusive. Então, vamos lá, gente, eu vou deixar de enrolação aqui, que eu já tô em cima da hora, pra ir cortar o cabelo e vou mostrando pra vocês, vamos lá! Prontinho, gente, cheguei, cortei o cabelo, olha como ele ficou! Ai, eu amei, gostei demais! Eu acho que eu nunca cortei o cabelo tão curto, primeira vez que eu cortei o cabelo tão curtinho assim, eu amei, o que vocês acharam? Eu amei demais! Deixa eu virar atrás pra mostrar pra vocês... Ah, o que vocês acharam, gente? Comenta aqui abaixo, comenta, comenta aqui abaixo, que eu vou gostar de saber, eu amei demais! Aí eu cortei ele de chanelzinho, com franjão, sabe assim? Eu achei que ficou muito legal! Ah, e eu esqueci de falar pra vocês, quando eu comecei a gravar esse vídeo, né? As diversas mensagens que os cabelos podem passar, os cortes de cabelo, os cortes de cabelo podem passar, eles passam mensagens, cada corte de cabelo passa uma mensagem diferente. E no meu post no blog, eu vou fazer um post no blog e vou compartilhar com vocês, eu acho que eu vou fazer não, quando esse vídeo for ao ar, o post já vai ter sido colocado lá no meu blog, que eu vou compartilhar com vocês algumas inspirações de cabelo, corte de cabelo curto e corte de cabelo médio, e vou explicar pra vocês, vou falar pra vocês, né? Compartilhar com vocês as diversas mensagens que esses cabelos passam, tá bom? Então é isso, gente, esse mini vlog, esse vlog bem curtinho, ai, eu amei meu cabelo! Eu amei demais! Cabelo curtinho... Aí eu posso colocar ele assim, posso colocar ele assim... Perfeito! Comenta aqui abaixo o que vocês acharam, tá bom? Então é isso, gente, o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui com esse vídeo rapidinho, bem curtinho, e o vídeo foi compartilhar com vocês o corte do meu cabelo, cortando o meu cabelo, o cabelo chanelzinho com um bico, um mini bico, né? Um bico bem curtinho. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus